Nós já falamos aqui, né, da UFSC, prorrogou as atividades presenciais, lá pra maio, maio, não dá nem pra ver, né, tá a perder de vista, do ano que vem. E nessa manhã, a Carina Co. preparou uma reportagem pra explicar como é que os alunos, né, estão se preparando pra cursar o próximo semestre, por conta dessas dificuldades encontradas, também, nas aulas virtuais, que demoraram pra começar também na Universidade Federal. Os alunos estão sofrendo um bocado. A incerteza das condições sanitárias foi o que motivou a Universidade Federal de Santa Catarina a prorrogar a suspensão das atividades presenciais de ensino em todos os níveis até 22 de maio de 2021. O novo prazo foi estabelecido por meio de uma portaria publicada na última quinta-feira. Com base nisso e com relação também ao fato de que há um contingente de estudantes, sobretudo de graduação da Universidade, e com a suspensão das aulas presenciais e a retomada pelo ensino remoto, eles voltaram pras casas das suas famílias, porque a Universidade tem essa circunstância, seja em Florianópolis, Curitibanos, Lumenau, Araranguá ou Joinville, muitos dos nossos estudantes, das nossas estudantes, retornaram para as suas cidades de origem e alteraram completamente o seu cotidiano. Eles reorganizaram a sua vida e não pode ser da noite para o dia que eles sejam avisados, então, de que deverão retornar. Essa é a principal razão associada, claro, à incerteza das condições sanitárias. Ao iniciar as aulas de forma virtual em agosto, a UFSC reorganizou todo o calendário acadêmico. Pela previsão, o primeiro semestre encerra agora em dezembro. Haverá um recesso em janeiro e as aulas do segundo semestre começam então em fevereiro para terminar em maio. Por isso, a prorrogação vai até o dia 22 de maio, quando encerra, de fato, o ano letivo de 2020. A suspensão abrange a realização de quaisquer atividades acadêmicas presenciais, como bancas e reuniões, além do expediente presencial nas atividades técnicas e administrativas em todas as unidades da UFSC, exceto nos setores de saúde, segurança e nas situações de caráter inadiável e essencial. A portaria que prevê a prorrogação também autoriza a continuidade do ensino não presencial por meio do formato de aulas virtuais. Além disso, mantém todos os programas de apoio e auxílio, criados para ajudar os estudantes durante a pandemia. A grande preocupação que se tinha com a alteração na modalidade de oferta do ensino presencial para o ensino remoto, era o risco que nós poderíamos correr de ter muita evasão. Muitos estudantes que não conseguissem dar conta de se enquadrar. E até o final desse semestre nós queremos ter uma avaliação completa, mas de qualquer forma se adotou um conjunto de medidas também para prover os estudantes das condições de acesso, com auxílio para a contratação de planos de dados, com empréstimos de computadores, com a distribuição de chips também por meio de um projeto do Ministério da Educação, e tudo isso para criar as melhores condições possíveis para que os estudantes, nessa circunstância excepcional, conseguissem, na medida do possível, dar conta da sua formação. A UFSC acredita que tomar essa decisão com antecedência é uma forma de organização, pois não se trata somente de recolocar os alunos em salas de aula. Digamos que haja, eu acho muito difícil, a ciência também acha muito difícil, que haja condições sanitárias, de em fevereiro do ano que vem, você admitir um retorno presencial, mesmo que fosse gradual, na medida em que você traz de volta ao campus, às unidades, um contingente muito grande de pessoas, essa decisão tem que estar associada à oferta de refeições no restaurante universitário, à oferta de acesso na biblioteca universitária, então não é apenas reorganizar os estudantes num número menor em salas de aula, é também reorganizar os serviços de oferta de alimentação, porque essa é uma ação importante de permanência e assistência estudantil, e há um conjunto de situações que a nossa locomotiva precisa se preparar com muita antecedência para entrar nos filhos. Aline, estudante de Relações Internacionais, recebeu a notícia com desânimo, mas concorda com a decisão. É desanimador saber que a gente vai ter mais um semestre em ensino à distância online, e não tem comparação com o ensino presencial, ter o apoio lado a lado dos professores, ter um convívio de classe, todo o suporte que a universidade fornece é para a gente. O Floripa Sustentável, que vem acompanhando as decisões da UFSC, não vê prejuízos em continuar com as atividades virtuais até o fim do ano letivo. Não acreditamos que tenha grande prejuízo se continuarem online ou híbridas, né? Vai ter algumas matérias que realmente tem que ser presencial, como muitas vezes já conversamos. E estamos acompanhando para que tudo continue funcionando exatamente como está agora. A avaliação mais recente feita pela universidade mostrou que 95% dos estudantes manteve a matrícula, mesmo tendo a opção de poder trancar o curso. Foi o que fez a Yasmin, mas para o próximo semestre, ela já tem uma opinião diferente devido às dificuldades que teve com as aulas virtuais. Lidar com o ensino remoto está sendo bem difícil. Passar o dia inteiro na frente do computador, estudando, lendo, fazendo trabalhos, está sendo bem complicado. Não era o que eu tinha imaginado, pelo menos, para a minha faculdade. E a gente tem duas ou três matérias práticas na grade por semestre. Então, provavelmente, eu vou trancar elas porque está sendo difícil lidar com as teóricas. Então, imagina com as atividades práticas que a gente não tem os recursos necessários em casa para fazer. E não é a mesma coisa do que você estar num laboratório lá na universidade lidando com os equipamentos da universidade.